A CIDADE NO BRASIL 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 Dá pra ganhar bastante dinheiro, viu? Vai ficar entre a gente só. Ninguém pode ficar sabendo. Ninguém pode ficar sabendo. Você vai sair pra vender? Se você ver com isso... A primeira remessa. Fica agora. Ó, mãe, se você vai ficar doido de hoje, tá bom aí, cara? Hoje tá que dá. Deixa aí. Se você vender tudo doido, eu aberto o seu salário de vocês por 5%, hein, cara? Ó. Vocês estão cuidados com os homens, que os homens estão em cima. Você vai em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá tendo a mercadoria aí? Tchau, mano. Como você quer. Ó, a última que eu peguei não tava boa não. Como é que tá hoje? Ó, a última tá pesquinha. Tchau, tchau. 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 Oi? Por quanto você tá vendendo? Pô, por cinco, é três por um. Ah, então me dá três. Você sabe que isso vicia, né? Sim. Pois é, meus netos já estão viciados. Todo dia eu tenho que comprar pra eles. Tá. Três pacotes de amendoimão real. Alô, molecada na central do Brasil. Rendemos a vocês essa homenagem. Pelo tanto que trabalham. Meninos da central do Brasil.